Continuando aqui a nossa introdução ao Python. Esse livro aqui eu coloquei para vocês lá no ambiente. Então a gente, pelo menos essa primeira etapa da disciplina, a gente vai estar baseado nele, certo? Quem quiser comprar, ele tem até o site aqui. E quem quiser baixar, ele é um livro gratuito. Você só paga se quiser comprar o livro impresso. Então, a gente já viu o capítulo 3, 4. Hoje a gente vai ver o capítulo 5. Vai ver um pouco aqui sobre os tipos de dados. Então vamos lá. O que são os tipos de dados? Aqui a gente vai ver como que o Python trabalha com os números. Número inteiro, número real. Então, um é que ele trabalha com texto, né? E essa aula eu vou dividir ela em duas. E na segunda parte dessa aula, a gente vai ver sobre listas, tuplas, dicionário, que são algum tipo de dados um pouco mais complexos, tá? Então, inicialmente a gente vai ver números, os dados mais comuns, mais básicos. E depois a gente vê os dados compostos, podemos dizer assim. Então, o que são os números, né? Então, basicamente a gente vai ter, quando a gente está falando em programação, a gente tem os números que são inteiros. 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. E os números reais, que são os pontos flutuantes, que vem do inglês float. Que são os números que têm casas decimais, né? Ponto flutuante aqui. 1,5, 0,5, 1,14, 3,14, né? Esse aqui, no caso... E os números complexos, que a gente não vai usar... É muito difícil que a gente utilize, a não ser que a gente vai mexer com programação matemática, etc. Mas o número complexo é aquele que eu vou ter a parte real e a parte imaginária do número, né? Beleza. Então, aqui. Ele vai nos dar aqui um exemplo... De... De... De como é que ele está utilizando esses valores. Então, veja bem. Primeiro, como é que eu faço a conversão aqui, né? A conversão no Python, a gente sempre utiliza o valor aqui, que a gente chama de... O valor não, a gente chama de uma função, né? A gente vai ver ainda sobre funções em aulas posteriores. Mas a gente utiliza uma funçãozinha já pronta. Então, basicamente, aqui eu vou utilizar o int. Então, o que tiver aqui dentro, ele vai transformar em inteiro. Se eu quiser o float, ele vai transformar para mim num ponto flutuante, né? Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Deixa eu pegar aqui. Aqui eu vou abrir só um terminalzinho do Java e do Python. Deixa eu... Deixa eu... Limpar isso aqui. Certo? Então, vamos abrir aqui um... Python. Digamos que eu vou ter um valor aqui. Ele vai receber... 5. Se eu der um print nesse valor aqui, ó. Ok. Deu o 5. Agora, vamos dar um... Um print nesse cara aqui. E eu vou transformar ele num float. Então... Valor... Ó. Ele já colocou o ponto flutuante aqui, né? Que era 5. Ele botou 5.0. Então, se eu vir aqui, ó. E transformar... Fazer ao contrário. Vou botar aqui 6.5. Transformei inteiro. Ele... Tirou a parte... A parte do ponto flutuante, né? A parte decimal. E deixou apenas o número inteiro, tá? Então, isso aqui ele já... Aqui eu estou colocando direto no terminal. Só para testar, né? Mas a gente podia estar... Por exemplo. Poderia estar mudando aqui. O valor que é 5. Vou colocar aqui. Valor recebe. Eu vou transformar ele num float. Ok. Vamos ver o que tem no valor. Está lá. Executou aqui. Ok? Então, basicamente, a gente vai ter esse, né? Números reais... Os números complexos... A gente... Não vai... Não vai... Observar aqui. Eu vou só... Mostrar aqui para vocês. Eu vou criar aqui um número complexo. Para a gente ver como é que ele funciona aqui. Então, eu vou botar aqui. Complexo. Ele vai receber 3 mais 4J. Ok. Então, eu tenho um número complexo. No complexo, eu vou botar aqui. Digamos que eu vou ter... Que a gente vai ter a parte real e a imaginária, né? Então, eu posso colocar aqui. É... Quero saber a parte real dele. Olha lá. É o 3.0. Agora, se eu quiser saber a parte imaginária, eu vou ter... Ele já me trouxe aqui, né? Eu posso ver aqui. É com... Deixa eu ver aqui o nome dessa funçãozinha. Conjugate. Conjugate. Ok. Aí, ele vai me trazer o valor completo. O número complexo. Completo aqui, né? Mas, se a gente não vai usar muito, tá? Então, vamos observar mais aqui a parte do inteiro e float, que é o que a gente mais utiliza aqui no... A gente vai mais utilizar aqui nos nossos trabalhos, tá? A gente vai ter também algumas operações, né? Que são as operações aritméticas. Que a gente vai ter soma, divisão, multiplicação. Divisão, é a normal aqui. E a gente vai ter a divisão inteira. Que ele vai pegar só o valor inteiro do resultado. Eu vou ter o módulo, que é o resto da divisão, né? Vocês lembram lá de divisão, né? Que a gente tem a parte inteira e o resto da divisão. Que a gente vai chamar aqui de módulo, né? Que ele é feito por porcentagem. A potência, que eu vou colocar aqui, vai ser... A potência é eu multiplicar duas vezes, né? Multiplicar o dobro aqui. Então, dois asteriscos, ele entende que é uma potência. Sinal positivo e negativo, né? Aqui também é bem simples, ó. Vamos ver aqui. Cinco dividido por cinco, ele vai me trazer um. Cinco dividido por zero, ele vai dar um fim do mundo, né? Eu não posso ter uma divisão por zero. Isso aqui é muito importante, pessoal. Vocês observarem sempre quando der problema, vocês tentarem identificar isso aqui, ó. Por exemplo, vou explicar pra vocês aqui como é que a gente acha o erro quando a gente estiver fazendo Python, ó. É igual a qualquer outra linguagem. Então, eu venho aqui, verifico o erro. Se você vir aqui e procurar no Google... Vamos ver o que o Google vai me falar sobre isso aqui. Ele me trouxe aqui. Vamos ver se ele vai me dar alguma... Olha lá. Ele já me deu o erro aqui, ó. Olha lá. Não divido o inteiro pelo modo de zero e etc. Ele já me deu aqui o resultado, tá? Então, vocês sempre observem o que que o Python tá te falando aqui quando der um erro, tá bom? A gente fizer o mais. Ele já vai fazendo também. Aqui eu tô fazendo direto no terminal, mas quando a gente estiver programando no arquivo Python, a gente vai salvando isso aqui nas variáveis e etc. É um programa normal, tá? A gente é operador lógico. Menor, maior, igual, diferente. O diferente aqui é um asterisco igual. E operadores, operação bit-a-bit. Isso aqui a gente não vai chegar a utilizar a operação bit-a-bit, né? Mas, enfim. E outra coisa importante que a gente vai ver mais na frente, que muito do que a gente for fazendo aqui, a gente pode utilizar os valores, por exemplo, para fazer a potência. Eu posso utilizar dois asteriscos ou o Python já me implementa as funções prontas, né? Que aí, por exemplo, as mais básicas aqui. Se eu tiver aqui o valor com ABS, ele vai sempre retornar o valor absoluto do número. Quem lembra o que é o valor absoluto? É sempre o valor positivo dele. Então, aqui é para alterar o número. Então, se eu quiser aqui compor, eu vou elevar o número. Vou elevar aqui aquele... Vou fazer aqui a potência do número, né? Por exemplo, se eu fizer isso aqui, eu vou ter 4, né? Que é 2 elevado a 2. E eu posso fazer isso aqui também, ó. 2 e eu vou elevar a que potência? A segunda. Ele me trouxe os meus resultados. Então, o Python já implementa muita coisa. Mas a gente também pode ir fazendo conforme a gente vai vendo. Fazendo aqui as funções que ele já tem. E outro tipo de dado que a gente vai muito utilizar aqui vai ser o tipo de dado texto. Que são as strings, né? A string nada mais é do que uma cadeia de caracteres, né? Caractere, cadeia de letras, de caracteres em si. Formando uma string, tá bom? Então, o Python trabalha com string padrão e a Unicode. A gente vai trabalhar mais com uma padrão, a não ser em algum caso bem específico, tá? Então, como é que funciona aqui uma string? Ah, ele não limpa aqui. Deixa eu dar um waste aqui. Vou trabalhar com string aqui. Então, eu vou botar aqui um S, recebe, pegar aqui, estrutura de dados. Ok. Lembrando que aspas simples e aspas duplas é a mesma coisa, tá? Então, eu posso fazer aqui, ó. O Python entende as duas. SS e eu tenho S, tá? Só mudar aqui para ficar melhor. Vou botar aqui. Aula de... Dar um espaço no final. Ok. Então, a gente vai ter duas strings aqui, ó. AS e ASS, ok? Se vocês estiverem fazendo aí, lembrando que eu estou fazendo direto no terminal. Se vocês estiverem fazendo aí... Eu não lembro o comando de limpar aqui a tela. Se vocês estiverem fazendo aí num arquivo .py, então, vocês têm que utilizar o print para ele poder imprimir esses valores, tá? Então, beleza. Vamos fazer algumas operações com string aqui, né? A primeira delas, que a gente vai ver, é a concatenação. A concatenação. A concatenação é o juntar duas coisas, né? Então, é o que a gente vai utilizar muito. Ó. Eu vou pegar aqui. É... SS. A gente vai utilizar o mais, tá? Então, SS mais S. Olha lá o que ele me trouxe. Ele já concatenou as duas strings. Coloquei aqui. SS. Eu vou colocar aqui. É... Eu vou botar uma variável para receber esses valores. Certo. Se eu imprimir esse nome texto, eu vou ter a concatenação. Na... Na... Com as strings, a gente consegue fazer várias... Várias manipulações, né? Ela é uma classe muito grande. Muita coisa que a gente consegue fazer. Tá? Eu passei para mostrar para vocês aqui a concatenação. Mas a gente pode fazer muita coisa. Se eu colocar um outro exemplo aqui. Deixa eu... Limpar aqui. Ah... Python. Ok. Deixa eu pegar aqui S. Eu vou colocar um texto qualquer aqui. Aráguatins. Certo. Aráguatins. Então, eu posso trabalhar com ela aqui, ó. Ah, eu quero... Verificar o final dela. A última letra. Então, com menos 1, eu vou percorrendo para cá. Se eu colocar aqui, ó. Eu quero 0. A posição 0, né? Imprime para mim a posição 1. 2. Quero saber o que tem lá dentro. Imprime a partir da posição 2. Olha lá. Já me trouxe. Imprime aí. Tirando a última valor, né? Então, a gente consegue trabalhar. Eu posso fazer um for também. Que a gente já viu na aula passada. Eu posso trabalhar aqui na... Com ela percorrendo aqui essa string. Então, ó. Posso colocar aqui um for. Vou colocar a letra. Im. Qual que é a minha string? É o S. Então, dois pontos. E eu vou imprimir a letra. Ok. Olha lá. Então, foi imprimindo a letra. Certo? Ele percorreu dentro dessa minha string aqui. Certo? Então, a aula de hoje, a gente vai ver até essa parte de string. Tá? Você pode dar uma lida aqui. Ah, tem um detalhezinho aqui. Só um exemplo ficando mais ou menos o que eu acabei de falar ali. Quando eu tenho uma string, esse aqui seria aquele nosso S, que eu botei Araguatins aqui no nosso exemplo. Eu vou ter as posições. Zero, um, dois, três. Certo? Então, eu consigo acessar direto pelo valor aqui. Ok? Eu posso fatiar ela, como eu mostrei para vocês no exemplo. Menos um, ele vem voltando e ele vai apresentando aqui. Ok? A partir dos índices. Então, agora a gente vai finalizar essa aula por aqui. E vocês vão fazer algumas brincadeiras aí utilizando strings com Python. Tá? Valeu. Obrigado.